Eu sou Moisés Reis, hoje eu vou fazer um biscoito vovó de sal. Aqui eu tenho 500g de polvilho, eu tenho 4 ovos, já coloquei 15g de sal aqui. Eu vou escaldar ele. Lá na panela tem 100ml de água e 75ml de óleo. Já esquentou. Já misturei, agora vou estar adicionando o ovo. Não vou colocar todos de uma vez, se precisar eu vou colocar os 4 né. Vou colocar 3 primeiro, virar a água do café aqui já, perdeu. Então, vamos lá. E aí 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 Então, vamos lá. Vai precisar de colocar mais um. Agora vai ter que colocar a mão na máquina, para você estar solvando ela. Então, vamos lá. 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 Vai mais vídeo aí. Vai mais vídeo aí. Obrigado.